Um homem está sendo procurado suspeito de arrombar pelo menos seis casas e lojas na cidade de Ibiporã, além de ter furtado também um veículo. O que a polícia quer agora é a identificação deles, por isso a gente tem essas imagens. E se você é de casa, você é de Londrina, em toda a região, sabe quem são esses marginais, denuncie. A Polícia Civil de Ibiporã está à procura de um homem suspeito de ter participado de pelo menos seis arrombamentos a residências e comércios. E além disso, furtado um veículo naquele município. Com as imagens sendo divulgadas agora, o delegado Vitor Dutra espera prender o suspeito através de denúncias da população. Uma série de furtos com arrombamento que ocorreram aqui na cidade. A gente já vinha fazendo essa investigação. A gente tinha informação através de câmara de segurança de que era utilizado um veículo Montana. E coincidentemente, um tempo atrás, esse veículo teria sido furtado. E agora, nesse último caso de arrombamento, a gente conseguiu algumas imagens nas quais mostram nitidamente ali um indivíduo que a população pode ajudar a Polícia Civil a identificar ele. A gente acredita que ele deva estar envolvido em pelo menos seis arrombamentos aqui na cidade, que são furtos. Geralmente, ele parava o veículo ali próximo às residências, acabava de forma rápida arrombando as residências e subtraindo vários objetos de valor da residência. Equipamentos grandes, como por exemplo, ar-condicionados iguais a esses aqui, o suspeito conseguia levar com certa facilidade. Afinal de contas, ele utilizava a Montana para fazer o transporte. A polícia acredita que não só produtos como o ar-condicionado ou até mesmo televisores e micro-ondas são ofertados no mercado por este homem. Por isso, o delegado conta com a ajuda das pessoas para denunciá-lo. Ele parava ali próximo das residências, acabava aqui pulando mediante escalada, pulava as residências, ou até arrombava aquela parte da frente do portão da residência quando eram mais frágeis. Alguns comércios também foram arrombados e essa série de furtos que estavam ocorrendo, mediante o arrombamento, a gente vinha investigando e até que a gente chegou nessas imagens e pede apoio à população para identificar esse indivíduo.